Sou violeiro caminhando o sol Por uma estrada caminhando o sol Sou uma estrada procurando o sol Levar o povo pra cidade o sol Parece um cordão sem ponta pelo chão desenrolado Rasgando tudo que encontra a terra de lado a lado Estrada de sul a norte Eu que passo penso e peço Notícias de toda sorte De dias que eu não alcanço De noites que eu desconheço De amor, de rindo ou de morte Eu que já morri no dia Na dor da terra lua Eu que penso mais profundo E a visão não é sua Muita coisa tem risco No lugar eu sou disposto Mas cantando agora insisto Deixar meu lugar a passo Não insisto, só não faço Pra acordar o meu aflito Trago comigo uma viola só Para dizer uma palavra só Para cantar o meu caminho só Porque sozinho Porque sozinho vou até em pó Que estrada Que estrada é meu caminho Me responde Me responda de repente Se meu destino Se meu destino é teu Não há forte Não há força e não há forte Não há morte e não há nada Que me faça Que me faça sofrer tanto Lá, 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 Obrigado.